E hoje a chuva finalmente deu uma trégua em todo o território gaúcho, mas as temperaturas continuaram baixas. Pela manhã foram registrados 3 graus e 7 décimos em Quaraí. Aqui na capital fez 10 graus e 2 décimos no amanhecer. Agora vamos à previsão para saber como fica o tempo amanhã. Boa noite, Daiane. Boa noite. O ar seco que está sob o Rio Grande do Sul segue predominando em todo o território gaúcho amanhã. No amanhecer ainda faz frio, mas a presença do sol deixa as temperaturas elevadas no decorrer da quinta-feira. Dia ensolarado na região metropolitana, máxima de 20 graus em Porto Alegre. Em Rio Grande, no litoral sul, céu claro. Os termômetros marcam 17 graus. Poucas nuvens no norte do estado, mínima de 3 em Passo Fundo. E o tempo fica assim também na região central, mínima de 7 graus em Santa Maria. O sol brilha na fronteira oeste. Em Itaqui faz 22 graus à tarde. Trabalhadores de várias categorias da área da saúde realizaram manifestação hoje na capital. Na frente da sede do Sindicato dos Hospitais Beneficentes e Filantrópicos do Estado, profissionais da área da saúde, entre enfermeiros, farmacêuticos e administradores, eram taxativos. Aumento real de salário para todos e também redução da jornada de trabalho semanal para 30 horas. A luta é unificada. Nós temos pontos específicos das categorias, mas nós temos pontos comuns, como o aumento real, a valorização do trabalhador. Saúde tem que ser prioridade, né? E tem que ser prioridade. O trabalhador, ele é fundamental. Sem o trabalhador, não tem saúde. Não adianta você receber dinheiro e você comprar um respirador novo, uma cama, uma maca maravilhosa, que se levanta sozinha, baixa sozinho, se não tem um trabalhador para operar esse instrumento. As sete categorias de profissionais unificaram sua campanha salarial, apesar de as negociações individualizadas já estarem em andamento com os sindicatos patronais. Essas pautas individualizadas estão sendo negociadas desde o início do ano, inclusive duas dessas categorias, a categoria dos enfermeiros e dos farmacêuticos, receberam propostas, tiveram na mesa de negociação conosco por diversas vezes, e receberam uma contraproposta nossa em 6 de setembro. E até hoje nós não obtivemos nenhum retorno, nem de aceitação, nem de uma outra contraproposta, nada. O bairro Moinhos de Vento, um dos mais nobres da capital gaúcha, foi palco de um protesto contra a expansão do mercado imobiliário. Para dar lugar a novos projetos da construção civil, um conjunto de antigos casarões está condenado à destruição. Os moradores manifestaram em frente às seis casas da rua Luciana de Abreu, no bairro Moinhos de Vento, porque são contra a derrubada do casaril. Para eles, os casarões possuem valor histórico, cultural e arquitetônico. A nossa posição é de mobilizar as pessoas, de conscientizar sobre a necessidade de fazer uma tomada de consciência. Nossos comandantes municipais, do nosso prefeito, da nossa Câmara de Vereadores, etc., impedindo a demolição dessas casas para destruição, como destruição traria um novo espigão aqui, um novo prédio de 16 andares. Histórico que vem abaixo, são casas de autoria do maior arquiteto que o Estado teve, que é o arquiteto Teo Videspao. Pela decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, está permitida a demolição das casas construídas por volta de 1930. Mas o Ministério Público recorreu da decisão. Eu acho um desrespeito, em primeiro lugar, em relação a uma majoritária vontade da comunidade e da população de Porto Alegre, que, em mais de 10 mil assinaturas, disseram não à demolição. Não se pode entender como o gestor público permite, faça planos que levem a essa destruição, como que se pudesse derrubar tudo e construir uma cidade nova. E não é isso que se vê na Europa, não é isso que se vê nas principais cidades norte-americanas, como exemplo, ou mesmo aqui no Uruguai, em Montevidéu, ou mesmo em Buenos Aires. A construtora Goldstein pretende fazer um projeto imobiliário no local. O advogado da empresa observa que, durante 10 anos, a Justiça investigou a respeito dos imóveis e não encontrou razões para preservá-los. Isso tudo surgiu em razão de uma ideia de que teria sido o arquiteto Thelviderspan, importante para a nossa cidade, evidentemente, que teria projetado essas casas. No entanto, ficou provado que não foi o arquiteto Thelviderspan quem projetou as casas, e sim o arquiteto Franz Filsinger, que trabalhou com ele. Mas, naturalmente, nós não podemos preservar, e nem a razão para isso, as obras de todas as pessoas que trabalharam com Thelviderspan. Aquelas casas não preenchem qualquer critério técnico para a preservação, ao contrário de outras 127 que estão listadas no bairro Muniz de Vento para a preservação e que jamais serão tocadas. Cinema e literatura são aliados no resgate da autoestima de jovens, que cumprem medidas socioeducativas na fase em Porto Alegre. As oficinas vão até sexta-feira. Esse é um tipo de olhar para o filme, que muitos nem estavam acostumados a destinar tempo antes. Eu nunca tinha parado para um filme lá fora, na rua. Pois a oficina de cinema e literatura começou ontem, e 40 meninos que cumprem medidas socioeducativas na fase, já incluíram termos como contra-luz, plano e cinque em seu vocabulário. É que, além de ensinar a história do cinema e os conceitos artísticos, a oficina do projeto Arte Sesc também permite que os adolescentes manuseiem os equipamentos para suas próprias produções e ensaios. Fizemos a história do Osso no nome do filme. Foi legal, né? O professor é o produtor e diretor Rodrigo Castelhano, que se aproximou dos meninos pela própria história. Não me acolheram de cara. Eles falaram, pô, diretor de cinema, que cara que é aqui, né? Tipo, é outro mundo, outra realidade. Quando eu comecei a falar para eles de onde eu vim, da minha história, e mostrar para eles que eu também tive dificuldade, vim da periferia, mas eu acreditei no sonho, eles começaram a se abrir. Luz, câmera, ação. É a arte fazendo pensar sobre a vida. Tem muita gente que acha que olham esse lugar aqui como outras coisas, entendeu? Mas nós aqui dentro, nós sabemos, nós estamos ganhando várias oportunidades, várias coisas. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quinta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho